É... Muitas pessoas acharam que era público, que eu tava falando bem, porque eu recebi. Ah, gente, faz favor, né? Pelo amor de Deus! Oi, gente! Com vocês, chegou o momento de a gente falar mais sobre a base que tá dando o que falar, a base da We Pink, a base da Virginia. Essa base lançou num sábado, e aí no domingo eu tava lá no site comprando. Comprei, fiz a compra o meu primeiro produto da We Pink, tá? Até então eu nunca comprei nada, nunca tive interesse de comprar nada deles. Aí eu gravei um stories, porque o prazo de entrega tava tipo uns 10 dias úteis. Gravei um stories, marquei a Virginia e a We Pink, e pedi pra eles agilizarem meu pedido, porque eu queria testar logo pra vocês, né? E aí eu acho que a galera começou a encaminhar pra Samara, a Samara entrou em contato comigo. A Samara é a sócia da Virginia, né, na We Pink. E aí ela entrou em contato comigo, me pedindo meu endereço pra me mandar as bases. No dia seguinte, o press kit estava lá em casa. Mas eu quero falar uma coisa aqui que eu falei nos stories, não é porque eu recebi o produto que eu vou falar bem, tá? A minha credibilidade aqui nessa internet vale muito mais. É, eu tô há 10 anos aqui, então eu jamais vou falar bem só porque eu recebi um produto ou porque me pagaram pra falar sobre aquele produto, tá? Combinado? Deixando isso super claro, porque só eu gravei um Reels, postei, e eu gostei de várias coisas na base. Apesar de deixar claro que não é o tipo de base que eu gosto, muitas pessoas acharam que era público, que eu tava falando bem porque eu recebi. Ah, gente, faz favor, né? Pelo amor de Deus. A que ponto chegamos, não é mesmo? Eu não tenho ligação nenhuma com as duas e eu, em todos os meus vídeos, eu tento ser o mais imparcial possível. Porque principalmente quando a gente fala sobre base, é uma coisa muito particular. E que ela vai ter efeitos diferentes na minha pele, na sua pele, na pele da ciclana e da fulana, tá? Então, eu gosto de mostrar pra vocês os pontos positivos e negativos daquele produto. E cabe a vocês decidirem se ele vale a pena ou não, se cabe no seu orçamento ou não, se atende as suas necessidades ou não. Então, se você tá aqui esperando eu falar mal e tacar o pau na Virginia, no produto, enfim, você tá no vídeo errado, tá? Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu gosto, sim, de analisar imparcialmente, fazer uma crítica respeitosa e mostrando pra vocês o que eu realmente achei. E base, novamente, é muito particular. Cada pessoa gosta de um tipo de base. Tem gente que prefere uma base com acabamento mate, tem gente que prefere uma base com acabamento mais hidratante. Tem gente que prefere uma alta cobertura, outras uma cobertura um pouco mais levinha. Fora isso, tem várias outras questões. O tipo de pele da pessoa. A base vai reagir diferente em uma pele jovem, em uma pele mais madura, em uma pele sensível, uma pele seca, uma pele oleosa. Vai envolver também o clima do lugar que essa pessoa vive, se é um clima muito seco, muito úmido, muito frio, muito quente, enfim. Tudo isso acaba influenciando até a sua rotina de skincare influenciando o resultado final da sua maquiagem e da sua base. E os produtos que você usa antes, né? Hidratante, primer, enfim. Então, são muitas coisas que influenciam e eu acho que não cabe a mim falar essa base é horrível. Cabe a você decidir se atende as suas necessidades, sabe? Então, cara, eu queria deixar isso muito claro, porque eu já li tanta coisa nessa internet. Hoje em dia, principalmente falando sobre a base da Virgínia, que, né, tá dando o que falar principalmente por conta do preço, que custa 200 reais, um preço super alto pra uma base nacional, parece que as pessoas só têm que falar mal. Ah, não, porque se não fala mal, não é sincera. Gente, essa não sou eu, tá? Então, se vocês estão esperando eu tacar o pau, já pode ir embora desse vídeo, tá? Reflexões de Janata Farelo. Eu já testei essa base, inclusive testei num treino de crossfit, que é super intenso, eu suo muito. E eu vou mostrar todos os resultados pra vocês, tá? Com mais detalhes, porque aquele vídeo que eu postei no Reels, ele é muito curtinho, né? Reels tem um minuto e meio. Então, eu vou mostrar aqui com mais detalhes, inclusive com câmera em 4K, que eu gravei o resultado final da minha pele com uma câmera gravando numa resolução 4K pra vocês. Combinado? Dito isso, tudo esclarecido, vamos começar! Como eu falei pra vocês, eu recebi o press kit, então eu fiz já o swatch de todas as cores pra vocês. São 15 tons. A cor mais clara é a cor número 1 e a cor mais escura é a cor 15. Eu achei que tem uma variedade ok, mas eu acho que poderia sim ter muito mais. Afinal, a gente tá aí num país que tem uma diversidade de tons de pele imensa. E se a base custa R$200, o mínimo que a gente espera é que ela seja testada em vários tons de pele, né? E traga uma gama de cores variada. Então, eu achei que poderia sim ter mais. E eu achei os tons do meio, eles são muito parecidos entre si. Talvez um subtom um pouquinho diferente, mas ainda assim os tons médios são muito parecidos. Acho que poderia ter uma variação um pouquinho melhor aí. Não sei nem o que falar, gente. Algo de errado não está certo. Inclusive, eu tô muito curiosa pra assistir as resenhas de influenciadores, criadores de conteúdo com a pele negra. Pra saber se realmente esses tons atendem as necessidades aos tons de pele. E se fica bacana, sabe? Porque eu não tenho propriedade pra falar aqui pra vocês se esses tons mais escuros são legais. Se eles não vão acinzentar na pele. Então, vamos ficar de olho nos criadores de conteúdo que tem a pele negra, a pele mais escura. Pra gente entender se eles acertaram nesses tons, combinado? Eu tô usando a cor 2. Dá licença que eu tô um pouquinho bronzeada, tá? Ó aqui minha marquinha. Eu poderia usar a 1 também, eu acho. Deixa eu testar de novo. Que algumas pessoas me falaram naquele vídeo que não tava do meu tom. Será que eu uso a 1 agora? Eu vou usar a 2, tá? Depois eu vou fazer uma comparação dessa base da Virginia com uma outra base nacional. Que tem um resultado muito parecido por um preço bem abaixo. E aí eu uso a 1, combinado? A gente vê essa diferença já da 1 e da 2 também. Vamos lá. A base vem aqui nessa embalagem. E as primeiras informações são. Então, base líquida premium, cobertura essencial, alta cobertura... Cobertura essencial, daí depois alta cobertura, né? Alta cobertura com acabamento soft matte. Então, vamos lá. Chega mais pertinho. Pra quem quiser ver com todos os detalhes, pode vir aqui nas configurações e colocar o vídeo em 4K, combinado? Eu já fiz a minha rotina de skincare, tá? Com sérum, hidratante, protetor solar. Nesse lado aqui, eu passei uma camada a mais de hidratante. Porque a indicação atrás da embalagem diz pra você passar um hidratante antes. Principalmente porque a base, ela é bem sequinha, né? Ela tem esse acabamento matte. Então, eu passei uma camada a mais de hidratante nesse lado, só pra gente ver se tem diferença. E eu vou usar a cor 2. Ó, quando você aplica, você já vê que ela tem uma consistência mais densa, mais grossinha. E quando você espalha, é a mesma coisa, ó. Ela é bem grossa. Desse lado aqui, eu vou espalhar com um pincel. Quando a gente vai espalhando, já nota que a cobertura dela é bem alta. Ela não é aquela base que desliza com uma super facilidade. Eu tenho a sensação de que se você esperar muito pra espalhar, ela pode secar e dar um ruim. Mas, eu espalhando assim, logo em seguida com o pincel, dá pra espalhar super bem. Eu acho que ela fica muito bonita na pele. Olha isso. Vou passar mais um pouquinho aqui na testa. Quando eu tô aplicando uma base, eu gosto de analisar se ela espalhou bem, se ela ficou manchada, se eu tive dificuldade pra espalhar. E eu não senti dificuldade pra espalhar, mas também não fiquei esperando, né? A base ali. Eu já sei que é uma base grossa, que tem acabamento matte. Eu não vou ficar esperando ali ela secar. Só pra falar pra vocês que é ruim de espalhar. Vou descer aqui pro pescoço também, ó. Aí vocês vão dizer, Jana, isso daqui não é do teu tom. Mas calma, aqui ó, aqui chega. No Reels que eu postei, eu falei que não é o tipo de base que eu gosto, justamente porque eu tô na vibe de usar bases mais hidratantes, mais leves, sabe? Que fique com um acabamento um pouco mais natural. Aqui, é pra quem gosta de reboco, sabe? É rebocão mesmo, porque a cobertura é muito alta. Olha só a comparação. A cobertura é muito boa e eu acho que ela fica, sim, bem bonita na pele. Bem de pertinho pra vocês verem. Ó, eu não sinto que a base tá abrindo. Eu não sinto que ela esteja marcando tanto as linhas. Aqui, ela acumula um pouco o que é normal pra mim, porque eu tenho a pálpebra, ó. Tá vendo? Ela faz essa dobrinha um pouco mais caidinha. Então, é normal a base acumular. Eu acho até que ela acumula pouco comparado a outras. Inclusive, aqui nessas linhas de baixo dos olhos, ela também não acumulou tanto. Mas, novamente, essa é a minha pele. Pode ser que em outras peles, evidencie mais as linhas de expressão. E pode ser que daqui uma, duas, três horas, evidencie mais também. Essa é só o resultado da base recém-aplicada, tá? Agora eu vou passar desse outro lado, que eu passei uma camada a mais de hidratante. E eu vou espalhar com a esponjinha. Essa esponjinha veio no Press Kit, ó. Vou usar ela pra ver se tem diferença, né? A minha esponjinha não tá muito úmida. Acho que até seria bom se ela tivesse mais úmida, mas vamos seguir o baile. Ó, tá dando pra espalhar com a esponja. Mas eu sinto que ela rendeu menos, porque eu acho que a esponja já absorveu um pouco mais de produto. Outra coisa que influencia bastante nos resultados desses testes é a quantidade de produto que você usa. Eu sou uma pessoa que não gosta de passar muito produto, tá? Na pele. Eu não coloco um quilo e aí espalho. Eu vou de pouquinho em pouquinho. Então isso eu sinto que influencia pra mim. E influencia no resultado de todos os produtos que eu for testar, né? Porque quanto mais produto você aplica, mais produto vai acumular. Se você tiver linha de expressão. Eu senti um pouquinho mais de dificuldade de espalhar com a esponja. Mas deu super pra espalhar, olha só. Achei que o resultado ficou muito parecido dos dois lados, ó. Vou descer aqui pro pescoço. Base aplicada em todo o rosto. Eu tô olhando aqui de pertinho. Pra ver se não falta nada. E agora eu vou esperar uns minutinhos a base assentar na minha pele. Enquanto isso eu quero falar sobre a durabilidade no meu treino de crossfit. Vou deixar esse videozinho aqui onde eu tô aplicando a base seis e meia da manhã pra ir treinar às sete horas. Foi a minha primeira vez usando a base. E aí como eu vi que tinha acumulado um tiquinho aqui e um pouquinho embaixo dos olhos. Eu passei uma camada bem fina de pó só nessa região. Um blushzinho só pra não ir treinar, né? Com a cara branca. E máscara de cílios gloss. Foi isso. Hoje eu não teria usado essa camadinha fina de pó aqui ao redor. Porque eu vi que a base é bem seca mesmo, tá? Bem mate. Mas beleza, fui treinar assim. Fiz meu treino aqui, ó. Virei crossfiteira, vocês sabiam? Na metade do treino minha pele tava assim. Aí no final do treino eu resolvi fazer um teste. Porque eu tava com o bigodinho suado e tudo mais. Eu achei que seria muito legal fazer o teste da transferência com o suor, né? Enfim. E aí eu peguei um papel higiênico. Passei no bigodinho. Não transferiu. Aí quando eu passei aqui nessas laterais da cabeça, né? Partinho do cabelinho, transferi um pouco. Mostrei aqui pra vocês. Chegando em casa, eu pedi pro Thiago gravar com uma câmera profissional em 4K. De frente pra luz da janela. Pra ter uma imagem bem real da pele. Do resultado final da minha pele. Pós treino, usando a base da Virgínia. Então, o que a gente pode perceber nas imagens? Tem imagem um pouquinho mais de longe. Imagens bem de pertinho. A minha pele tá assim, mais ressecada. Principalmente na área ali dos olhos. A gente vê que marca um pouco mais as linhas de expressão. Mas é uma coisa normal em bases matte. E é por isso que eu, Janaína, não curto tanto esse tipo de base. Porque tende a marcar mais. Afinal, é uma base com acabamento matte. De alta cobertura e tudo mais. Mas a gente pode ver que ela resistiu muito bem ao treino. Porque a pele ainda, apesar de estar marcando e evidenciando mais as linhas de expressão. Ela ainda tá intacta na pele, né? Então, tá por completo. Não tá manchado. Nas partes que eu passei, o papel higiênico não ficou manchado. Ela continua bem uniforme. Então, em questão de durabilidade, de resistência. É uma base muito resistente. É uma base que dura bastante mesmo. Resistiu a um treino de crossfit. Porém, sim, gente. É uma base matte. Ela vai marcar mais linhas de expressão. Então, as pessoas que vão se dar melhor com esse tipo de base. São pessoas que têm a pele mais jovem. Que não marca tanto as linhas de expressão. Que têm a pele com tendência a ser mais oleosa. Entendeu? E é isso que eu falei sobre as particularidades de cada pessoa. De cada base. De cada gosto. É isso. Essa é uma característica de base matte. De base sequinha. Entendeu? Sacou? Mas ela não promete ser resistente ao suor, tá? Diz aqui na embalagem alta fixação na pele. E sim, a sensação que eu tenho é que ela gruda na pele. E a mesma sensação que eu tenho com a base da boca rosa. Eu já falei isso várias vezes da base da boca rosa. E é isso, assim. Eu acho elas muito parecidas, tá? Muito. Depois eu vou fazer essa comparação. Mas é isso. Eu sinto que ela gruda na pele. E tipo, é um rebocão que fica mesmo. E só sai com demaquilante. Agora que eu já expliquei tudo isso pra vocês. Deixei a base assentando um pouco mais na minha pele. Eu vou pegar uma lente macro e colocar aqui. Que a gente vai ver bem de pertinho essa base agora. Agora, assim, zoom de milhões. Como eu falei, essa lente é uma lente macro. Então, é uma lente pra realmente pegar detalhes. O que é muito importante pra essa nossa análise, né? Então, vamos lá. Eu consegui notar a diferença nesses dois lados. Esse lado foi o que eu passei uma camada mais de hidratante. Aqui eu senti que os meus poros estão um pouquinho mais fechadinhos. Comparado a esse lado. Tá vendo como os produtos que a gente passa antes influenciam no resultado da maquiagem? Esse foi o lado que eu passei a base primeiro, né? Eu já deve fazer mais de 10 minutos. E eu não noto que ela esteja marcando horrores as linhas, sabe? Aqui tá mais acumulado, tá vendo? Ó, olhando pra cima. Agora, desse lado. Esse lado que foi onde eu passei uma camada mais de hidratante. E passei a base com esponja. Ó. Aqui vocês vão ver que o meu bigode tá por fazer, né? E detalhe, olha só. Eu tenho linhas de expressão. Meu Botox está vencido. Daqui duas semanas eu vou lá no Dr. Rafael retocar. Mas, ó, eu tenho as minhas linhas de expressão. Então, quanto mais eu sorrio, né? Mais faço as expressões. É normal acumular um pouco mais. Quando eu passo base muito hidratante, ela acumula mais do que quando eu passo uma base mate. Só que aí eu tenho que ficar dando batidinhas pra ela não ficar evidenciando as minhas linhas, sabe? Então, eu gosto daquela base meio termo. Que não é nem tão hidratante, nem tão mate quanto essa daqui. Mas eu já testei bases que marcam demais linhas. Que marcam muito aqui, ó, no bigode, entendeu? Eu quis mostrar, assim, bem de pertinho todos os detalhes pra vocês. Pra vocês verem que a base vai se comportar diferente em diferentes tipos de pele. Então, não é porque eu falei que eu gostei da base. Porque eu falei bem porque eu recebi o press kit. Não, eu tô sendo sincera. Eu tô ressaltando os pontos positivos e os pontos negativos da base. Sendo totalmente imparcial pra vocês decidirem o que vocês acham da base. E ela marca, normal, como qualquer base mate de alta cobertura. Que seja mais grossinha, assim, mais densa e tenha acabamento seco. Teste de água agora. Na embalagem diz que é resistente à água. Então, vamos lá. Tô aqui com meu borrifador. E a gente vai testar nos dois lados, tá? Muita água. Ó. Tocando bem diretamente. A princípio, ó, tá manchando aqui. Tá vendo? Não sei se é tão resistente à água assim. Tá arrastando a base aqui. Tocar mais. Aqui em cima, ó, ela não tá arrastando, aparentemente. A gotinha tá descendo e limpa. Agora aqui embaixo, tá manchando, ó. Mas agora vamos passar o papel. Peguei aqui, eu vou secar. E a gente não seca assim, a gente seca, né? Dando batidinhas. Ah, eu sequei por igual na testa. Saiu um pouco, ó, da base aqui, tá vendo? Vou secar primeiro desse lado aqui, ó. Que foi o lado que eu passei uma camada a mais de hidratante. Ela tá saindo um pouco de base, tá vendo? Não tá saindo muito, mas tá ficando manchado onde escorreu. Caramba, olha aqui. Esse lado ficou muito mais. Não sei se foi o lado que eu sequei por último. Eita. Alguma luz apagou. Ué, parece que não tá mais manchado, né? Gente, nem aqui não parece que não tá mais manchado. Que coisa estranha. Oxi! Não sei o que aconteceu de verdade. Mas aqui, ó, bem aqui no meu nariz saiu a base. Mas eu não sei se a pele meio que absorveu. Enfim, eu fiz esse teste no Reels e não ficou manchado. Mas eu acho que eu taquei a água, esperei escorrer e logo já sequei. E não manchou, não transferiu, não aconteceu nada. Então assim, eu achei que ela é resistente. A base não saiu por completo, né? E quando eu sequei, voltou ao normal. De primeiro momento eu achei que minha pele ia ficar todinha manchada. Mas é que saiu, ó. Não sei se foi quando eu passei o papel ou não, mas saiu. Mas sei lá, uma nota 7 pra resistência à água. Porque achei estranho agora. Em resumo, gente, a base não tem nada demais. É uma base mate normal como qualquer outra. Ela é tão resistente quanto a base da Boca Rosa, que custa 50 reais. Então acho que vale 200 reais? Não acho. Mas o valor é esse. Paga quem quer, compra quem quer, né? É aquela velha história. Mas é meu papel também falar pra vocês que tá muito acima do preço normal praticado no mercado de bases dessa qualidade, né? Aí vocês falam... Ai, Jana, mas é termo make. Vale 200 reais? Não vale. Porque o que acontece? Hoje em dia, todos os produtos do mercado que estão sendo lançados pra pele de maquiagem, tem algum ativo que vai cuidar da pele. Porque tá em alta. Quem não lança algum ativo pra cuidar da pele, fica pra trás. Até porque a gente sabe a estratégia de marketing da We Pink, que são preços mais elevados. Porque eles vivem de promoções e combos e etc. Então o preço real da base não é esse. Por exemplo, quando eu fui comprar, quando eu fui fazer minha compra no site, eu também queria comprar o gloss. O lip gloss da We Pink. Porque até então não tinha nenhum produto deles. Então já que eu ia fazer um vídeo testando, eu já queria testar tudo que eles tinham de make também. E aí o gloss era 80 e poucos reais. Eu achei bem caro, mas eu comprei porque eu queria testar. E aí tava dando o total a base, mais o gloss, 280 e poucos. E aí eu vi que a Virginia tinha o cupom, adicionei o cupom, o que que deu? Eu ganhei o mesmo gloss de brinde e mais uma espuma de limpeza. Então né, tirei o que eu já tinha adicionado no carrinho, deixei só a base com os brindes. Ou seja, eu já ia gastar 180 e poucos, tudo saiu por 200 reais e eu ainda levei o gloss e mais a espuma de limpeza, entendeu? Então vamos supor, ah, o gloss saiu por 80 reais e a base por 120, digamos assim. Enfim, se você encontrar a base numa super promoção ou que esteja um combo que você já queira aqueles outros produtos, vai valer a pena. Se você gostou do resultado da base, se é isso que você procura pro seu tipo de pele, tá me entendendo? Aí muitas pessoas falaram, nossa, por esse valor eu prefiro comprar a base da Fenty Beauty. Então vamos falar sobre embalagem, que é uma coisa que eu gosto tanto? A embalagem da We Pink é uma embalagem de plástico, é diferente? É, porque eu acho que a mais parecida com essa é essa daqui da Nars, a Soft Matte, eu não tenho ela, mas eu tenho foto. Então assim, elas são bem parecidas, mas não é a mesma embalagem. E é uma embalagem de plástico, bisnaga, né? Enquanto a da Fenty Beauty, que a galera tava comparando, é uma base de vidro, de pump, tudo isso encarece mais o produto, né? Então não tem o porquê, na minha cabeça, a base custar esse preço, a não ser por estratégia de marketing, pras pessoas falarem mesmo, né? Quantas pessoas não sabiam que a Virginia tinha lançado base e ficaram sabendo por conta de todo esse bafafá? É estratégia de marketing, gente. Publi grátis. Então assim, cabe a você decidir se vale a pena ou não. Não sou eu que vou falar. Ai, gente, não comprem. Que horrorosa, não sei o que. Eu tô aqui pra fazer o meu papel de mostrar os prós e contras. Cabe a você decidir se vale a pena ou não, se é o que você busca numa base ou não. E se você prefere pagar R$200 nessa, num combo, numa promoção, sei lá como for. Ou R$50 na base da Boca Rosa. Vamos comparar texturas? Eu vou colocar aqui, ó, a base da Virginia, a base da Fenty... Ui! A base da Fenty Beauty e a base da Boca Rosa. A da Fenty, ela é a mais fluida. Aí vem a da Virginia, que ela é bem grossa. E a da Boca Rosa fica num meio termo. Tá vendo? Essa base da Fenty custa R$230 hoje na Sephora. E existem algumas cores que provavelmente saem menos, que estão por menos de R$200, R$150. Então assim, é uma base muito boa. E assim, só de importação, é pago muito em cima, sabe? Tipo, tem muito valor disso, é valor de importação. Então o preço da base em si é menor ainda. E eu acho que sim, o mercado nacional é incrível. E tem muitos produtos que estão pau a pau aí, ó, com as gringas. A gente não pode desmerecer um produto só porque ele é brasileiro. Mas também não acho certo colocar um valor exorbitante, sabe? A base da Fenty Beauty foi uma das minhas bases favoritas por muito tempo. E mesmo ela sendo com acabamento mate, eu gostava porque ela era mais fluida. Então eu conseguia deixar uma camada mais fininha na minha pele. Então ela ficava com um pouquinho mais natural. O meu queridinho reboquinho, que eu tanto falo pra vocês, que não é nem um rebocão e nem uma coisinha leve. É um meio termo. Então ela é mais fluida, com mais cobertura. Eu prefiro do que assim, mais grossa, sabe? Enfim, vou tirar isso daqui e passar agora meio a meio. A da Virginia com a da Boca Rosa. Tirei toda a base, passei o serum da MAC, que eu adoro, antes da make. E esse primer da Tarte, que já tá até aparecendo no fundo. Eu gosto bastante de usar antes das maquiagens pra fechar os poros. Então eu passei pontualmente aqui nessas áreas de poros. E fiz aqui um risquinho pra gente dividir. Desse lado aqui eu vou passar a base da Virginia. E desse lado eu vou passar a base da Boca Rosa. Eu vou usar a cor 1 agora da Virginia, tá? Porque não sei o que aconteceu depois que eles mudaram pra essa embalagem aqui. A cor Maria, a cor 01 Maria da Boca Rosa ficou mais clara. E eu posso provar. Só título de curiosidade rapidão. Dessa embalagem aqui, ó, cor 01 Maria. E agora dessa embalagem, a cor 01 Maria. Vocês conseguem ver que elas estão diferentes? Que essa daqui tá bem mais clara do que essa daqui? É muito estranho. Gente, que loucura, né? Nossa, gente, mas eu não lembro dela ser tão líquida assim. Vocês viram como a base da Boca Rosa dessa embalagem tá bem líquida? E dessa outra bem mais consistente? Não existe um padrão, né? Muda a cor, muda a consistência. Eu até questionei se a fórmula tinha mudado, mas eles falaram que não. Mas vamos lá. Foco. Vou usar então a cor 01 da Virginia aqui. Vamos ver se ela vai ficar muito mais clara ou se vai dar bom. Vou espalhar com o pincel. Nossa, ela é bem mais grossa. No caso, a base da Virginia, não essa cor, tá? Quando eu fui fazer os swatches, eu senti que as cores mais escuras não eram tão grossas quanto as mais claras. De consistência, assim mesmo, sabe? Ó, a cor 01 eu também conseguiria usar, viu? Ficou boa pra mim, eu acho. Mas eu estou bronzeando. A gata insiste em falar que tá bronzeada. Janaína, aceite que você é branquela. Aceite. Base da Virginia aplicada. E agora vamos de boca rosa. Ó, a textura dela também é mais grossinha, tá vendo? Eu sinto que a da boca rosa, ela é mais fácil de espalhar. Ela não é tão grossa quanto a da Virginia, então ela espalha mais e deixa um acabamento mais natural ainda do que o da Virginia. Eu prefiro muito mais esse tom. Eu acho que ele fica mais harmônico do que esse, que eu acho que fica muito claro. Aí vocês vão dizer, Jana, o da boca rosa é o seu tom. Ó, minhas primeiras impressões das bases recém-aplicadas. A da Virginia é bem mais seca do que a da boca rosa. Tem mais cobertura que a da boca rosa. Achei que a base da Virginia marcou mais aqui, ó, nessas linhas também. E marcou mais também aqui assim, ó, no olho. A sensação que eu tenho na pele é a mesma, assim. Uma sensação quase de repuxamento, assim, de que ela tá ficando bem seca. Mas, visualmente, eu acho que a da Virginia ficou com um acabamento mais bonito do que o da boca rosa, tá vendo? Minha opinião, tá? Me digam vocês. Então tá aí a comparação das duas bases pra vocês. A base da Virginia com outra base que eu acho que tem um resultado muito semelhante. Só que por um preço bem abaixo. Então cabe você aí decidir o que você acha melhor de acordo com as suas necessidades, do seu gosto, do seu orçamento, enfim. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria a da boca rosa. Que eu acho que ela fica mais natural, tem um preço bem mais acessível, mais justo, né? E tem basicamente os mesmos benefícios, sabe? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha se você gostou. Compartilha com aquela sua amiga que também tá querendo saber mais sobre essa base. E se inscreva no canal pra você não perder os próximos vídeos. Um beijo e até mais. Tchau!